Filha, não te esqueças que a tua filha vai crescer e vai se tornar adulta. Não te aproveites do mal que as pessoas passam agora como eu estou a passar para te rires e inventares coisas acerca de mim. Tu estás a fazer difamação. Hoje eu estou mal, como outras pessoas já passaram por isso. Eu espero que ganhes consciência das coisas que tu estás a dizer. Porque eu não trai ninguém, não fiz mal a ninguém, isso faz parte do meu passado que alguém próximo a mim espalhou na minha família há uns 4 anos atrás e morreu. Não sei de onde surgiram os mesmos vídeos novamente que já não existiam e hoje estão na internet, no telefone de muitas pessoas. É triste ver isso, é triste a minha imagem realmente, não me orgulho, mas é algo que aconteceu. Agora é desnecessário o que a senhora Neto Navarro está a fazer porque eu nunca trai ninguém, nem muito menos a pessoa com quem eu estou agora. É somente isso que eu queria falar. Não, não preciso. Falar mais o que a gente não está a dizer. Eu acho que o importante é falar também que vai ter, nesse caso, consequências com isso. Não, lógico que vai ter consequências com isso, porque tudo quando se começa, anda a fogo à fogueira e há que se apagar a fogueira, nesse caso. E é isso, as coisas vão ser resolvidas a bem, legalmente, e é isso. Não tenho muito a dizer. Repito. A senhora Neto Navarro terá problemas constantes a isso. Eu já tomei as minhas providências. Não sei quem foi a pessoa que espalhou o vídeo. Londrina. Londra. Eu não vou publicar esse vídeo. Mas ela fode bem, hein? Essa é a mamãe que me copia nos vídeos. Tipo uma patricinha. Olá, já vem aqui, uéia. Você está no piloto? Londrina. Aí, buscar foto da mãe da outra. Isa, agora entra na live para dar um papo reto, filha. Entra na live para dar um papo reto nessa sociedade dupla moral, nessa sociedade hipócrita. Quando é mulata, acordem. Quando é do mundinho, acordem. Quando é uma escura. Isa, entra na live agora. Vai na live agora, bebê. Tem um assunto aí, tipo teu, e não tu a ver aqui muitas choboteiras. Quando eu estava da sangue, que não tinham que te deixar para baixo. Todas estavam a tentar te deixar para baixo. Porque você é escura. Londrina, a mulata do mundinho, se faz de bem santa. Faz um vídeo de quibionassas largas, pipiteladas largas. A vender no exclusivo. Todo mundo aqui aí, na minha ideia, que não vamos criticar, não vamos criticar. Quando é uma escura, querem meter pau. Entra na live, filha. Vamos revolucionar esse mambo. Tudo pelo game. O game. O game. Tudo pelo game. Entra, filha. O game. Quando é uma escura. Na Marlene, todo mundo botou pau. Na Isa, todo mundo meteu pau. Agora todo mundo está aí na minha ideia. Não, a Londrina. Coitada, vai girar isso. Hipócritas. Seus fariseus. Luciferinos. Double face. És uma quenga, Londrina. És uma quenga. Sem ovários. Que se vende por 14 mil quanzas. E não tens a cara de admitir que corninhas o teu mulato. Coitadinho, que ele vai morrer de cornos. E eu estava aqui a tentar limpar a tua imagem que não fizeste nada de errado. Agora, vens, dá uma de santa do pau oco. Não fala da minha filha. Não fala da minha filha. E não fala da minha filha. É para a neta que isso eu estava a acudir, a explicar, tentando acudir. Mas ela, ela talvez foram lhe passar o recado errado. Lhe falaram que estava a falar maluco. Deixa de fingimento. Você se vende do exclusivo. Mentirosa de merda. Sua farinhada com açúcar. Vou te estender, Londrina. Vou te estender a sua farinhada. Está toda a droga daí onde ela está. Está toda a droga daí onde ela está. Toda a droga da infariantada com açúcar. Não é acreditado do que a neta que fala. Eu tenho as provas que você tem uma página no exclusivo. Se vendes por 14 mil. Se picas lá, que biana. Então, eu não trabalho no exclusivo, bebê. Não fiz parceria com eles. Hã? Disse promo. Então, eu vou falar uma coisa só. Como é que o vídeo ainda não saiu? A neta não me defendeu. A neta chamou muitos tantos nomes. Te chamei que nome? Sua vaca de merda. Estou emocionada. Queixo de confusão comigo. Batai e Bope, vaca. Eu estava aqui uma hora a defender que você não fez nada de errado. Sua vaca de merda. Vou te estender bem. Você me me conhece, né? Vou te estender bem. Não fala da minha filha. Não fala da minha filha assim. A minha filha decidiu seu caminho. Que eu sou agora. É decisão dela. Mas em nome de Jesus. Se ela quiser. A lei de merda. Sabe como é que essas vacas são me mal agradecidas? Sabe como é que essas vacas são me mal agradecidas? Eu estava aqui. A dizer. Pessoal, o que ela fez. Toda mulher que já fez. Toda mulher faz. Uma está vendo favor. Outras nos seus maridos. Outras cobra. E ela tem os conteúdos dela no exclusivo. Ah, porque a senhora netina rara. Londrina. Fica calma, né? Fica calma. E antes de você falar comigo, você tem toda a liberdade de falar tudo o que você pensa sobre mim. Menos dos meus filhos. Não meta a chocotona nisso. A chocotona tem três meses e não é da tua quilometragem. Vou te dar na cara. Vou te dar na cara quando eu chegar na fazenda. Não gosto desse tipo de putice. Você, a chocotona que te mandou isso se vender no exclusivo. A minha filha que te mandou você abrir página. Ainda que no futuro a minha filha queira fazer um olifaz, eu vou lhe apoiar. Suas hipócritas. E agora, tudo por nada. O filho dela, a filha dela. Não se esqueça, senhora netina, queres rechar comigo? Não vais conseguir. Não vais conseguir. Estás dolorida. Porque eu te mandei apagar os meus escondidos. Eu, em nenhum momento, te crucifiquei. Em nenhum momento, fiquei a espalhar aqui em verdades. Tanto é que o vídeo que está rolando não é antigo porra nenhuma. Vou te estender bem. Sou a farinha entada com açúcar. Simuladora de patriciença. Simulam vidas de patriciência que não são. É quenga quenga. Se vende no exclusivo. Se vende no exclusivo. O que a minha filha tem a ver com isso? E a minha filha, se ela decidir, seguir o espaço da mãe no futuro, terá o apoio da mestre dela. Terá o apoio da mãe dela. Show botice. De putice. Onde tem assinatura dela. Tem bilhete dela de identidade. Se formos ao tribunal, vamos comprovar que ela abriu lá com o bilhete dela. Tirou a foto de confirmação. Meteu lá vários conteúdos. Ela vem fazer esse show e ainda quer acarretar a minha criança para fazer mais-se de vítima. Vocês têm talento de se fazer de vítima. Eu fico com nojo da sociedade angolana. Eu tenho nojo do povo angolano. É um povo tão hipócrita que tipo o show do vitimismo sempre convence. Mas eu não vou morrer assim. Eu sempre vou vos dar. Sempre vou vos falar. A jovem criou esta página. Tinha lá vários conteúdos. E ela faz lá os seus encontros clandestinos. Pagam. Para atender os clientes privados. Para ser privados. E os vídeos privados também lhe pagam. 14.900 quanzas para os vídeos durante duas semanas. Os inscritos. E 23.000 quanzas e 800 para um mês. Mas se o cliente quer sair com ela. É o caso desses moços que saíram com ela. Eles filmaram. Também ela sai. Por 200. 300. 400. A 500 mil. É o preço. Então elas bolam esse plano. A mãe também era já da putice lá. De Londres. Também está já na cama. Estão na farinha com açúcar. As duas. A mãe e a filha são da farinha com açúcar. A mãe e a filha são da farinha com açúcar. São do alcoolismo. Da farinha com açúcar. Então querem se promover. Até a chocotona tem que arrastar. Eu até. Eu sou. Eu sou bofia. Eu quando digo. Vocês estão na minha Playstation Town. Eu vou lindando com uma putinha. Quer se promover. Ou com a mãe dela. Ou com a irmã dela. Eu também doibop. Eu sou a chuofa. Sou a chudão. Quando envolvem já os filhos. Eu vi. Essa bitch. Vai ser uma bitch. Porque a mãe está aqui para lhe instruir. Chocotona. Se ser bitch. Não vai ser bitch confusa. Tipo a Londrina, tia. Vai ser uma bitch. Bem educatório. Está a entender? A chocotona se decidir. Quero ser stripper. Quero ser OnlyFans Girl. Daqui a 20, 30 anos. Ela vai ser bem instruída pela mãe dela. Porque a mãe dela não é bubble face. Mãe dela não tem que se fazer de vítima. Period. Querem os vossos dinheiros. Para comprar as vossas drogas. Para pagar as vossas rendas no quilamba. Para comprar as vossas comidas. Se promovam bem. No bungle. Esse game está fechado. Esse game tem dono. Estamos de olho. Aqui, witches. Vamos cortar as asas. Bruxa, cortamos as asas. Porque eu consigo dar conta. Quando é uma moça que quer se promover também na putiz. Quando é uma moça que também quer se promover. E eu sei como dar a prop. Tipo, tu vai te falar mal. Tipo, tu vai te falar. Mas não. É o que eu estava dizendo. Tipo, já. Mas tipo, já. Tensamos de ser corda. Agora também. E ela. Ela mesmo. Criou um plano maquiavélico. Que te podemos que meter. Vamos, vamos.